Bom dia meus amores, quanto tempo que eu não venho fazer um vlog pra vocês Vai parecer que eu estou em Boston, mas eu não estou, eu estou em casa, na Flórida, em Orlando, perto de Orlando E sim gente, tá frio, essa noite fez uma temperatura negativa de menos 4, até hoje de manhã na verdade Eu acho que 8 horas da manhã ainda tava menos 4, isso não é normal aqui pra Flórida, porém tá frio E aí olha o meu look, o mesmo look que eu tava usando em Boston, gente, que tava menos 16, de menos 28 Sério, a gente pegou menos 28 Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, olha como é que eles deixam o lixo Você deixa o seu lixo aqui na frente, um é descartável, qual que é o nome? Descartável, ó Um é pra você reciclar e o outro não, aí você separa, né, coloca aqui na frente, eles tiram e depois a gente guarda na garagem Então eles tiraram ontem à noite e a gente começou a sair agora, daqui a pouco eu vou guardar Então gente, durante o meu vlog hoje eu quero falar pra vocês 5 coisas que eu aprendi morando aqui nos Estados Unidos Porque semana passada fizeram 5 anos que eu tô morando aqui, 5 anos que eu casei com o Lele E aí eu quero falar pra vocês 5 coisas que eu gosto Então eu vou começar por isso A primeira coisa que eu gosto, que eu aprendi aqui nos Estados Unidos É que o tanto que você fazer esse tipo de coisa, ó, separar o lixo, você colocar o lixo pra fora certinho Guardar no horário certo, você seguir a regra certinha do condomínio Seguir a regra em geral vale a pena, sabe? Porque todo mundo cumpre, gente, olha aqui minha rua como é que já tá, todo mundo praticamente já guardou Menos eu, mas é porque eu só saí de casa agora Mas a regra funciona assim, depois que eles tiram o lixo você tem até 24 horas pra tirar a sua... Sua canzinha, entendeu? Então, eu ainda tenho muitas horas A segunda coisa em 5 anos de Estados Unidos que eu aprendi É que a gente consegue, a gente tem que fazer muitas coisas sozinhos Tipo, abastecer o carro, né, Dê? Exatamente Dê, me diz uma coisa que você aprendeu aqui nos Estados Unidos No seu 1 ano e pouquinho nos Estados Unidos até agora Ai, meu Deus, aprendi tanta coisa todo dia aqui, mas... Não, mas me diz uma coisa que você aprendeu aqui nos Estados Unidos Ai, deixa eu pensar, Raiane Botar gasolina É mesmo, ó, botar gasolina Então a gente mesmo que coloca gasolina no carro aqui, não tem frentista Tem, existem postos que tem sim, tá, gente? Mas não é o normal aqui Então, aqui nos Estados Unidos você aprende a se virar Você aprende, você cresce muito com isso Porque você não paga mais pessoa pra limpar sua casa É raro Ao invés disso, você limpa sua própria casa No Brasil a gente tem ajudante Aqui não tem esse negócio de cozinheira Você faz sua própria comida Você lava suas próprias roupas Passa suas próprias roupas Então, assim, aqui eu acho que a gente cresce muito com isso, entendeu? Porque a gente mesmo tem que fazer as coisas Então, gente, o plano era filmar de novo Mas eu tenho que falar Ela não conseguiu colocar gasolina A culpa não foi minha A bomba estava quebrada Então a gente veio tentar de novo Ó, já que vocês estão aqui Eu vou ensinar vocês como é que coloca gasolina Colocou o cartão Não vou mostrar essa parte Porque ela está colocando a senha dela Ela está colocando a senha Tirou o cartão Aí ele vai te dar a opção Pra você colocar o seu código do cartão E tudo mais Se é crédito, débito, essas coisas Vale lembrar que às vezes O cartão do Brasil Você não consegue abastecer Tem que ser geralmente um cartão aqui do Sazinho Já deu a senha? Já Aí aqui eu tô falando que tá sem papel Ah não, tô falando que tá sem papel não Pantando se quer que imprime um recibo Aí a gente falou que sim Aí ela tirou o negócio daqui Selecionou a gasolina E a gente vai colocar essa aqui mesmo A Loader Tem essas três opções Mas pra mim não faz diferença Aquela ali é diesel Você não pode pôr no seu carro Se o seu carro não for diesel Aí você posiciona aqui E aí enquanto isso Aqui em cima tá rodando O tanto de dinheiro que foi E o tanto de galão Aqui não é litro, tá gente? Cada galão tem 3.3 litros Aí vocês façam as contas Tá bom, Dê? Tá bom, Dê? A gente tá colocando 10 dólares Pra gente poder passear hoje Vou mostrar pra vocês também Como é que funciona E aí, Dê? Aí você fecha Não esquece Não esqueçam Eu sempre esquecia isso Aí as pessoas sempre me avisavam Que eu tinha esquecido de fechar E aí, ó Aqui Ele vai imprimir o seu recibo Aqui, ó Então aqui Foi 10,58 Pra 4,2 galões, tá? 4,233 Mas tem uma coisa Mais de 12 litros É, dá mais de 12 litros Tem uma coisa O meu carro é o Patriot É o Jeep Patriot Então ele enche com 25 dólares Porque tem 11 galões e pouquinho, né, Dê? Uhum Uhum Ela só concorda É, gente, eu não conheço o carro dela, né? Qual que... O de vocês é o tanque maior, né? Quantos galões cabem no seu? Olha, eu não sei quantos galões Mas eu sei que são quase 40 dólares Pra encher o tanque Mas, gente, o tanque dela é bem maior do que o meu Então, assim... Porque o carro é um carro grande, né? É um carrão É um carro grandão Vou mostrar pra vocês depois Mas é um carro grandão Então ela abastece com 40 dólares Dura quanto tempo, mais ou menos? Só se vocês forem fazer as coisas normais do dia a dia? Ah, uma semana Uma semana e meia Porque no Brasil Esse... O Compass Que é um antes desse Que é um pouquinho menor só o... Um negócio de gasolina Custa 300 reais Pra colocar Porque o meu custa 25 Ele custa 300 reais por semana E aqui o meu eu coloco 25 Eu fico até... Tem vezes que eu fico duas semanas com a gasolina Dependendo Quanto que tá o litro da gasolina no Brasil? Você sabe? Já tá 5 reais? Não, gente Fala aí pra gente quanto que tá Qual é a sua cidade? Escreve aqui embaixo nos comentários Pra vocês É Escreve aqui a sua cidade Onde você mora E quanto que tá o litro da gasolina Pra gente poder comparar, tá bom? Então, vamos seguir ideia Vamos Ai, cheguei em casa Gente Outra coisa que eu aprendi aqui nos Estados Unidos É que é muito fácil a gente ajudar as pessoas Por exemplo Eu e minha vizinha A gente tava agora A D tava comigo A gente tava agora No... Foi pra ele fazer uns negócios na rua e tal E a gente viu um senhorzinho Que tava com muito frio Pedindo dinheiro, né? E gente, tá muito frio aqui hoje Eu tô até tremendo, assim E a gente não tinha um casaco no carro do tamanho dele Sabe? Que é homem, magrelinho Mas é homem Aí a Dê deu um dólar pra ele Eu dei uma moeda que eu tinha no carro E a gente saiu Só que a gente saiu assim Coração, sabe? Sabe quando seu coração sangra? E aí a gente... Eu falei Dê, vamos tentar achar um casaco pra ele Ela falou Vamos Vamos orar por um casaco de 10 dólares bom E aí a gente foi numa loja E a gente procurou E Deus abençoou E a gente achou um casaco Então eu paguei 5 Ela pagou 5 Bem quentinho, sabe? Aí a gente dobrou Colocou no negocinho E levou pra ele Aí na hora que ele abriu Ele falou assim Nossa, vocês compraram pra mim E tal A gente, sim E tal Deus te abençoe E não sei o que Que o senhor não fique mais com frio Não sei o que Sabe assim Gente, ele quase chorou Não preciso nem dizer, né? Quando a gente... Quando eu fechei a janela A gente saiu E chorando dentro do carro, né? Não na frente dele Mas depois Então aqui nos Estados Unidos Eu aprendi Que tem muita gente Que precisa de ajuda E que é fácil ajudar Sabe? Por exemplo No Brasil É mais difícil ajudar Porque tudo é muito caro Então se você tá na rua A gente tava muito longe Tava 40 minutos aqui de casa Até a gente voltar Pegar alguma coisa E levar Ia demorar tempo Às vezes a pessoa não tá lá Mas aqui as coisas São tão em conta Que foi fácil pra gente ir lá E achar um... Achar um casaco, sabe? Então foi uma das coisas Que eu aprendi aqui nos Estados Unidos também Quando a gente quer ajudar É muito mais fácil Agora eu vou pegar uma roupa Pra me trocar Ai... Gostoso aqui dentro Mais quentinho Uma coisa que eu aprendi aqui nos Estados Unidos É que a gente não precisa Juntar aquele tanto de coisa Que a gente junta no Brasil Como lá Isso aqui que vocês estão vendo Tem muito casaco, né? Mas isso aqui é porque eu trouxe de Boston De quando eu morava em Boston Então tem um casaco E eu não desfiz Porque realmente eu uso Mas aqui, ó Eu tenho alguns casacos De jaqueta, jaqueta mesmo Pra usar por cima Eu tenho tipo umas duas Tá vendo? Eu não tenho muita, muita roupa Aquele tanto exuberante Que vocês estão vendo Aqui é o que eu tenho de roupa Então o que que eu faço? A cada seis meses Três meses Não tem na verdade uma data certa Mas se eu vejo que passou três meses E eu não fiz isso Eu vou e tento fazer já Eu experimento minhas coisas Eu vejo primeiro O que que eu não tô usando E eu desfaço Eu dou minhas roupas Porque aqui nos Estados Unidos A gente tem uma facilidade muito grande Então eu aprendi aqui Que a gente não precisa acumular Porque a gente sempre vai estar encontrando Peças legais Peças mais baratas Então você pode sim Tirar as suas coisas e dar Então aqui são meus pijamas Roupa de malhar Calça, ó Acho que eu tenho tipo quatro calças E duas calças sociais E o resto é tudo blusinha Tá vendo? Então eu aprendi aqui nos Estados Unidos A não acumular coisas Não que eu acumulasse no Brasil Porque eu também sempre fiz esse limpo Com a minha mãe Minha mãe sempre fez comigo Mas por as coisas serem mais caras No Brasil Você via assim Nossa, esse casaco foi 300 reais Né? Não quero Não vou desfazer Foi tão difícil comprar Aqui como as coisas são mais em conta É mais fácil Você Desfazer Trocar de roupa agora E vou assistir filme com o meu marido E Antes disso A última coisa que eu queria falar Que eu aprendi aqui nos Estados Unidos Nesses cinco anos Foi que A gente tem que valorizar Quem tá perto da gente Sabe? Porque no Brasil A gente já tá cercado de família De amigos Que a gente conhece há anos Então pra gente é mais Normal Aqui como você tá morando aqui Por exemplo Porque somos só eu e Léo Aqui na Flórida Então a gente valoriza mais As pessoas que Deus coloca na nossa vida De amigos De família Sabe? Quando alguém vem visitar Quando alguém vem passar um tempo comigo Eu valorizo muito mais Do que eu valorizava no Brasil Então isso foi uma coisa que Deus Trabalhou em mim nesse tempo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu tentei fazer um formato um pouquinho mais Assim, né? Tipo, não parada na frente da câmera o tempo todo Pra ver se vocês gostam desse tipo de formato Mas essas são as 5 coisas que eu aprendi Em 5 anos nos Estados Unidos Se você mora aqui nos Estados Unidos Escreve aqui embaixo pra mim Coisas que você aprendeu aqui também É... Gente, eu amo morar aqui É um privilégio Deus Foi coisa de Deus mesmo, sabe? Eu amo tudo aqui A segurança Essas coisas mais básicas Assim, segurança Qualidade de vida Eu nem citei Eu tentei focar em pontos Assim, mais presentes na minha vida Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito aqui no canal ainda E assiste meus vídeos Clica aqui embaixo Inscrever-se E não deixe de se inscrever E aqui no bloco de informações também Estão as minhas redes sociais E eu espero vocês por lá, tá bom? Beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau, tchau